Vamos lá, uma nova explicação, olha, está subindo, está abaixo da média, média caindo, abrindo o Bollinger, está querendo estressar aqui, ainda não foi, então eu vou aguardar, se subir aqui, subir mais um pouquinho eu faço uma venda até os 31 segundos aqui, está dando venda, mas aqui não entrou para lá, não entrou acima da linha verde, então eu não vou fazer, vou ficar de olho aqui, pode ser rápido, 3, 2, 1, deu Eu fiz, tá, eu arrisquei aí e fiz, porque eu sei que se não der certo, como não está dando, eu vou correr atrás, a melhor vela seria essa agora para entrar, que está para cima aqui, tá, é que às vezes não dá, não dá para pegar, tá, então eu entrei com 5, não tem problema, aqui eu vou para 15, cadê o 15 aqui? Está aqui o 15, eu vou fazer quando virar aqui a janela, tá, por enquanto não vou fazer nada, por enquanto eu estou ganhando, opa, ganhando, perdendo, ganhando, perdendo, vou ter que ficar com um olho no peixe e um olho no gato, tá, o que é? Um olho aqui e um olho aqui, ó, e botão aqui para clicar, tá? Fica muito esperto, quando é assim, tem que ficar muito atento, na hora que der 31 aqui, se não tiver verde lá em cima, eu clico, tá? Pelo jeito não vai estar, né, então eu já vi que não vai estar, 5, 4, 3, 2, 1, cliquei, cliquei que eu já vi que vinha descendo, tá? Então já cliquei, fica acostumando, né, a gente vai acostumando o que fazer, olha, de novo, fecha aqui, que esse aqui eu perdi, tá, perdi 5, não tem problema, estou concorrendo nesse aqui, cadê? Aí, beleza, agora eu vou para 45, cadê? 45, 3 vezes 15, 45, vou esperar, vamos ver, estou ganhando, estou perdendo, estou ganhando, estou perdendo, Essa segunda vela teria sido a melhor, né, porque essa aqui não tinha passado mesmo para cima, essa aqui que passou, tá? Então seria uma entrada só, vamos mudar aqui, vamos prestar atenção lá, esse foi outro ganho de outra coisa, mas aqui está no 0x0, está difícil, aí sim, abriu, veio para baixo, então ficou mais fácil, Provavelmente vai dar ganho, mas tudo pode virar rapidamente aí, tá? 4 segundos para ganhar, ó, ganhou, ganhei 12,75, então vou fechar essa janela aqui que eu tinha preparado, voltar aqui para o 5, não pode esquecer, estou começando com 5, pode começar com 1, tá? Aí divide tudo por 5, esse valor aí que está dando, tá? Ganhei 12,75, então eu perdi 5 e ganhei 12,75, então foi bom, né? Ganhei 7,75 aqui, com mais, não sei quanto deu aqui, não me lembro, deixa eu ver se está na máquina ainda aqui, De repente tá, 427, né? Aí que eu perdi 5, ó, 5 menos, e aí mais 12,75 mais, tá? Vou puxar aqui o resultado, 445,50, em duas operações, vamos chamar assim, não é uma entrada só, duas operações, tá? Então tá aí, agora fecho aqui, fecho aqui, e vamos aguardar a próxima, fecho aqui, olho todos os gráficos novamente para ver qual que está me dando possibilidade de entrada, nenhum, tá? Aqui também foi uma boa, e agora não tenho o que fazer, vou juntar agora uma gravação na outra aí para mandar tudo junto, aliás vou mandar separado que é melhor, tá? Essa aqui é a segunda.